A gente vai manter aqui o 1 no dedo 5 da mão esquerda e o 1 no dedo 5 da mão direita e essas notas vão ficar, não vão sair daqui e as sextas vão se movimentar de maneira interna aqui, por exemplo, a gente tem aqui o 1 e 6, tá vendo? 7 e o 6 dele, o 6 com o 6 dele e aqui o 5 com o 6 dele, ó E aí a gente pode, claro, sempre brincando de maneira musical E não precisa só subir e descer, tá vendo? A gente pode também fazer de maneira salteada Vou pular direto desse pra esse Dá pra fazer tanta coisa Ok? 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 Ok?